E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Vamos fazer um teste hoje com armamento bem simples, o nosso AGM-65K Maverick. O Maverick, ele trabalha em conjunto com o TGP. A gente manda o nosso sensor para onde acha que tem um alvo, no caso aqui, vamos mandar para lá. O 65K, se não me engano, falo a memória, ele é muito bom para o ambiente assim, quando tem muita luz, ou seja, deserto. Deixa eu ver aqui. Beleza, nosso sensor foi para lá. Ah, nossa missãozinha aqui de novo. Dois caminhãozinhos e o armamento ali, né? Agora vamos fazer o seguinte. Só travar ele nele aqui, vamos tirar esse cara de ação primeiro. Ou seja, um zoom nele. Vamos passar o TGP para cá. E de cá nós deixa o Maverick. Beleza. Vamos começar a descer. Aí você manda o Maverick para lá. China Hat Longo. Beleza. Dá um zoom. Já está no zoom máximo. Só espera ele travar ali, assim, ó. Está desalinhado. Travou. Ali, ó. Está travado. Pode disparar. Vai um. Vamos pegar outro caminhãozinho lá do fundo. Travou. Pode disparar. Dois mísseis disparados. Pegou um. Ah, o soldadinho morreu todo, ó, coitadinho. Simplesinho, né, senhoras? Dois disparos perfeitos. E para não perder a viagem. Porque o Nenê é bobo, né? Já aproveita e usa o canhão aqui. E pega aquele outro caminhãozinho lá. Só para praticar canhão. Quanto ao Maverick, não viu nenhuma dificuldade, né, senhoras? Apontou, travou, disparou. Só isso. Simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. Olá, olá. Saudadinho de ter morrido tudo com o impacto do míssil. É lógico, né? Armamento diferente e táticas diferentes. É isso aí, pessoal. Simulador de voo de combate para iniciante usando o AGM-65K. Disparo perfeito. Alvo travado e bababá. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um teste com outro Maverick. Para ver situações diferentes. Valeu. Foi. Simulador de voo de combate para iniciante. Obrigado.